Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica, sou a terapeuta aqui de plantão. Hoje o assunto é sério, pessoal, mega ultra power, sobre a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Quais são os sintomas da síndrome do pânico, pessoal? O que é essa síndrome do pânico? A síndrome do pânico com tontura. Existe a síndrome do pânico, né? Se ela tem cura, né? Sim, pessoal, a síndrome do pânico, qual é o tratamento? A síndrome do pânico, os sintomas, são diversos. Então a gente vai agora entrar assim nesse mundo cruel, quando uma pessoa chega na síndrome do pânico, a gente vai dar todo o tratamento aqui. Um conceito, sabe, um conceito de tratamento, é óbvio que você aí que está com esses problemas, ou tem um ente querido, vai procurar um médico, opa, deixa eu arrumar aqui, vai procurar um médico aí da sua cidade, de preferência um terapeuta da medicina chinesa. Por quê? Pessoal, eu vou passar pontos que você pode utilizar suas digitais, né? Ou mesmo tuinar, que são pontos que você vai fazer, sabe? Você pressiona e gira, tuinar também faz isso. Ou adigita o pontura, que você usa suas digitais em casa. Pode estimular aí o seu ente querido, sempre passando pelo médico. Tudo que eu estou falando aqui é um grande estudo, um complemento integrado aí. Já há um tratamento que eles estejam fazendo. É um novo conceito para você pesquisar e ver se dá certo aí com o seu ente querido. Combinado? Pessoal, o que é a síndrome do pânico pela medicina chinesa? Pessoas que nesse exato momento, a longo prazo, não é assim de imediato, não acontece de imediato, sofrem traumas e aí a vida, ao invés de ajudar com a alimentação, um bom sono, não. Ela não consegue dormir a noite inteira, ela acorda tarde, ela perde o café da manhã, ela não tem fome nem sede. Isso a longo prazo, não precisa nem chegar a um ano. A pessoa já começa a ter uma deficiência de energia do baixo, só que pela medicina chinesa e o tal mesmo, ele vê o sistema do corpo humano como cinco elementos, cinco movimentos aqui da natureza. Então a gente tem, calma que eu vou chegar na síndrome do pânico, hein? O elemento fogo que conecta o seu coração e o intestino delgado, né? Sempre é um órgão e uma víscera. Então o órgão, coração e o intestino delgado é a víscera. Depois, esse daqui é o sistema fogo dentro de você, faz parte circulatória, certo? Depois tem o elemento, olha que interessante, terra. A terra é o baço, como órgão, e junto à víscera, estômago. Olha que interessante. Depois vem o metal, pessoal. O metal, ele é o pulmão como órgão e o intestino grosso ali como elemento metal, ele é o sistema respiratório. Depois, olha que interessante. Depois do elemento metal, vem o elemento água, que são seus rins e sua bexiga. Aqui é um grande essencial dentro de você, né? Um grande túrbole, uma turbulência. E depois, por último, madeira. Esse elemento madeira, esse movimento dentro de você é o fígado e o vesiclobilia. Esses cinco componentes aqui, esses cinco movimentos, esses cinco elementos pela medicina chinesa e o taoísmo, compõem o ser humano. Quando nós estamos com a síndrome do pânico, foi uma desarmonia no órgão, no sistema terra dentro de você. Só que o sistema terra, ele é o que nutre todo o seu sangue, todos os seus órgãos. Ele que também faz a parte ali de mandar o sangue para o pensamento, sabe? Ele que rege essa parte de... Ele manda sangue, ele irriga sangue ali para a sua cabeça, ele cuida do pensamento. Pessoas preocupadas demais, elas estão lesando justamente... Pessoas orcahólicas, trabalhadoras demais. E às vezes não dormem, trocam o dia pela noite. Então ele está perdendo justamente essa função do baço, de levar esse sangue para ele ter um bom pensamento, para ele ficar focado, sabe? Para ele ter esse pensamento, tem que ser um pensamento mais... Como que eu posso dizer? Não pode ser esse pensamento que é excessivo, obsessivo a palavra, né? Tem pessoas que são obsessivas demais e aí elas começam a ter uma grande... Uma desarmonia feroz ali dentro do baço. E aí elas param de produzir um bom sangue e energia, elas ficam apáticas. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas elas são apáticas? Elas não têm muita alegria de viver. E olha, elas têm um dinheiro para poder viajar para o mundo inteiro. Mas elas começam a ter uma tristeza, começam a ocorrer várias situações. Também não tem sede pela manhã, nem fome, tontura, vertigem, pessoal, taquicardia. Por quê? O nosso elemento ali da terra, o baço, junto ao estômago, que são os primordiais ali, junto à alimentação recebida, né? Acontece que ele é que cuida, ele controla a água dentro de você, os seus rins e sua bexiga. Então nós temos o canal que um é mãe do outro, né? Um manda energia para o outro, nos cinco elementos, né? Um vai cuidar do outro, é uma energia ali que um passa energia para o outro. E também tem aquele que controla quem? Justamente a terra dentro de você, o baço e o estômago, vai controlar a sua água. Como? A terra, você já viu como que a terra está precisando controlar a água? Você coloca a terra ali, a água, ela segue um caminho? É isso que ela faz dentro de você. Se o seu baço, ela está fraco, a terra, a água dentro de você, ela vai virar uma grande desarmonia, pessoal. Isso tudo é mostrado pela língua. A língua é muito pálida, sem saburra. A saburra são os líquidos excedentes ali, ó. O seu estômago excede esses canais ali energéticos e vai até a língua. Mostrando que a saburra, quando você tem saburra na língua, a língua não está pálida, você tem saúde, entendeu? São os líquidos dos estômacais ali. Quando você tem saburra, está tudo sob controle. A terra dentro de você está perfeita. Quando está faltando saburra em alguma parte da sua língua, significa que é ali que está o problema, certo? Geralmente no meio da língua é onde fica o baço e o estômago. É o problema. Desencadeando esse problema ali na língua, que você lê a sua língua e você já percebe que ela está muito branca, ela está meio obesa, ela também, no fundo dela está ali uma desarmonia, tem uma saburra muito esbranquiçada. Tem a ver que afetou os seus rins e sua bexiga, o elemento água. Pessoal, o que fazer? Você vai pegar. Quando acontece isso, começa a ter a síndrome do pânico. Por quê? É através das águas. O rim é que acalma o seu coração, o fogo do coração. Quando não tem essa calma, começa a dar taquicardia. Sabe aquela sensação de morte em vida? Tontura, vertigem. Do nada assim eu tenho tontura. Taquicardia muito forte, parece que vai morrer. Um pânico mesmo. Nossa, uma sequência terrível de sentimentos ali. Apavorante, porque essa água não está apagando o fogo do coração. Aí entra um desequilíbrio energético total. O que você vai fazer? Vai pedir para o seu paciente, para o seu ente querido, tirar toda a alimentação gelada. Tá bom? Combinado? Regra de ouro. Por 15 dias não utilize nada cru. Outra coisa muito importante, coma sempre a alimentação que está na terra. Faça sempre a beterraba, passe pelo fogo, cozida, né? A mandioca, sopa de inhame, batata doce. Principalmente de manhã, das 7h às 9h, coma ovos caipiras, ovos de codorna, ovos da galinha HNC. Todos os ovos têm muita nutrição. Logo pela manhã, o açúcar mascavo, o mel, o melaço. Tire com urgência a melancia e o melão, porque ele leva ali o frio para dentro de você. E você já está com esse desequilíbrio energético no baço, não é interessante. Tem pontos do seu corpo... Ah, outra coisa da alimentação também, pessoal, tira todos os derivados do leite por 15 dias. Combinado? Só 15 dias. E tem pontos no corpo humano, que eu vou falar agora, que vai ajudar a voltar a ter essa energia dos seus rins e do baço novamente. E você vai parar de ter essa situação super chata, que é o acendimento do pânico, pessoal. A pessoa parece que vai morrer. Ela está ali normal, de repente, principalmente à noite, começa a ter taquicardia, falta de ar. Uma coisa terrível mesmo. Parece que a pessoa já vai dar essa para melhor. Meu Deus. Pontos de tonificação do baço e o rim é o ponto B23, nas suas costas. Esse pontinho aqui, olha que interessante. O B23 é esse pontinho aqui. B23, B23. Aqui. Você pode usar mocha-bustão. B23. O ponto está aqui, Betul. B23, certo? Está vendo? Aqui. Você vai massagear as costas do seu ente querido. Aí, é claro que você vai passar pelo seu médico. Vai começar com um profissional da medicina chinesa. Aqui é um tratamento conceito, para você ver para onde é o caminho das pedras. Combinado? Para você ter um tratamento que vale ouro. Então, você já tem que ir sabendo como lidar com tudo isso. O B23, pessoal. Ele é tão importante. Ele desperta. Ó, indicações. Diabetes mellito. Anorexia. Opa. Indicações. Nefrite. Infecções. Urene gênito. Não. Urogenital. Enurexia. Noturna. Impotência. Lombalgia. Edema. Diabetes mellito, né? Como eu falei. E disminorreia. E neurastenia. Tudo isso faz por você. Combinado? E também você pode usar a mocha de 10 a 30 minutos. O livro fala aqui, ó. No B23. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. B23. Combinado? Certo? Outra coisa importante para você usar é o B20. É um ponto para. É o assentimento do baço. Onde fica o B20, Amanda? Calma que eu vou mostrar. B20. O B20, pessoal. Ele é indicado para anorexia, dor no estômago, úlcera, péptica, magreza, hepatite, cirrose, dispepsia, regurgilitação, diarreia crônica e distensão. É o B20. É o assentimento do baço. Olha aqui, ó. Bem forte. Certo? Combinado? Outra coisa importante, eu vou mostrar onde ele fica, né? Nas costas, péptu. Um pouquinho abaixo desse ponto aqui, que é o... Epa. Deixa eu mostrar para você. Perdão, perfeito. Aqui. Bem. Esse é o B23. Um pouquinho abaixo aqui é o B20. O B20 você pode usar a mocha por... A mocha você pode usar no B20. Mocha de 15 a 40 minutos no B20. Gente, olha, deixa eu mostrar para você. Olha aqui. Não sei se está dando para você. Ai, P2, me perdoa. Mas isso tudo tem aí como pesquisa. Depois vai ter o PP9, PSU. Baço pâncreas 9. Olha que interessante. Ele que vai drenar os líquidos, tonificar o baço e fortalecer o rim através do baço. É o PP9. Onde fica esse pontinho, Amanda? Calma que eu vou mostrar. PP9. Aqui, que interessante. PP9. Pessoal, ele é muito importante. Vocês não têm noção. É esse ponto aqui. PP9. Ó, você pode massagear também essa parte aqui, ó. Certo? Aqui. Lado interno da perna. Você vai massagear. O que ele faz por você? Indicações. Distensão abdominal, indigestão cólica abdominal, diarreia, desenteria, edema, oligúria, acite, dor, genitura urinária, mixão noturna. Ah, que interessante. Menstruação irregular, dor na perna, no joelho, furomuclose, na coxa medial, dor no cotovelo. Tudo isso. O PP9, você pode usar a mocha. Mocha, pressão da agulha. Aqui no livro, ele fala para não usar a mocha neste ponto. Aqui, eu vou tentar deixar para vocês darem uma olhada. Aqui, todo esse textão aqui, ó. Ele fala para não usar a mocha, né? Então, você não usa a mocha neste ponto, não. Combinado. Isso mesmo. E por último, a mocha, sim, no R7. Amanda, onde fica o R7? Pessoal, que eu vou mostrar agora o último ponto para você ajudar aí a pessoa que esteja nesse exato momento com o centro do pânico. Esse é um super tratamento. tiro gelado, hein, pessoal? Não pode comer nada cru por 15 dias. E aí, o ponto, ó. O R7, ele é ótimo. Perto. R. Aqui, o R7. Tá vendo? Vou mostrar aqui no pé, ó. Tá vendo? O R7. Um pouquinho para cima aqui do seu... Se está dando para você, né? Lá interno da perna, o seu maléolo, tem o R7. Pessoal, quando você faz massagem no R7, olha que interessante. Ele vai ajudar... Olha que máximo, hein? O R7 é um ponto que você pode usar mocha de 15 a 20 minutos. Indicado para inchaço dos membros, edema, acite, hipertranspiração, noturna, lombalgia, alivrite, orquite e uretrite. Tudo isso, o nosso amigo, é R7. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. O R7. Tá vendo? Faz por você. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado você que esteja aí com um ente querido. Ele está com uma grande desarmonia por uma deficiência, excesso de pensamento aí. O sangue foi ficando desnutrido. Um trauma que ele teve, consequentemente, ele não se alimentou direito. Ele não dorme. A pessoa, ele que falou, ele ou ela, trabalha demais, é orquahólico demais. Acorda tarde, perde o café da manhã, não se alimenta direito. A pessoa vai perdendo o gosto pela vida, ganha, às vezes, muito dinheiro. Mas, às vezes, ali, ó. Ela está realmente precisando, para ontem, de um tratamento. Vai enfraquecendo o baço, um produtor ali, importantíssimo de energia e de sangue dentro de você. Porque ele cuida, através da sua alimentação, vai direto ali. É ele que faz essa queda dos alimentos ali, para se transformar em super nutrientes para o seu sangue. Te dá super energia. Pessoas apáticas, com depressão, com tontura, com diarreia pessoal. Indo para a síndrome do pânico, porque já atingiu outros órgãos, o rim e o coração. Então, você tem que ver que essa pessoa está com uma desarmonia tão forte, que ela está precisando de tratamento para ontem. Tira tudo que for gelado, principalmente água gelada. Toma água somente se for na temperatura ambiente, tá bom? Não utilize nada gelado. Não utilize nada cru, por 15 dias, até você melhorar do pânico, ainda assim, também do pânico, tá bom? Coma muitas raízes ali, ó, inhame, faça sopa à noite de inhame, sopa de feijão, canjas, hum, uma delícia pessoal. Logo pela manhã, coma ovos caipira, ovos da galinha HNZ, ovos mel, açúcar mascavo. Se você não for diabético, se você for diabético, peça ajuda aí para o seu médico, né, combinado? Pessoal, tudo isso vai fazer um grande auxílio, um integrado ali, complementar ao seu tratamento, ainda assim, do pânico. Faça pesquisa desses pontos que eu falei. Você faz a mocha em todos os pontos que eu falei, menos no BP9. O livro fala para não, o autor fala para não utilizar, combinado. Espero que eu tenha te ajudado. A síndrome do pânico está pegando todo mundo ali, pessoal, de uma forma cruel. Tudo porque traumas profundo, a pessoa não consegue ali, ela tem pensamentos obsessivos. Os líquidos vão ficando, porque o baixo também drena os líquidos. Além de ele mandar essa energia e o sangue para você ter um bom pensamento, ele cuida também da drenagem de líquidos dentro de você. Então, às vezes, se você tem hemorragia, hematomas, hematúria, sangue na urina, sangue ali saindo pelo nariz, pessoal, tem que tomar muito cuidado. É o seu basta, precisando de ajuda, ó, para ontem, tá bom? Um forte abraço, eu espero que eu tenha te ajudado. Amanda do Pitada Terapêutica, me siga no Instagram, Amanda do Pitada Terapêutica. Facebook também, agora tudo junto e acoplado. Espero que eu tenha te ajudado. Se inscreva aqui, é de utilidade pública, é mágico, é de graça, não vai gastar nem o real, tá bom? Vou fazer parte dessa comunidade, ajudar as pessoas que são cada vez mais loucas. Mais louca, não, mais doente, mais perdida, mais, nossa, não sei mais o que fazer. O ser humano, ele está precisando se desintoxicar, precisando ali, ó, de uma ajuda para ter um bom sangue para ontem. Então, faça parte aí dessa comunidade que dá a Amanda do Pitada Terapêutica. Sim, as pessoas estão com problemas mentais gravíssimos. Quando eu falei louco, é o próximo vídeo. Vou falar sobre isso, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou e tchau!